competição de futsal do interior do Brasil e ontem a gente teve três jogos no ginásio municipal Natal Ragoso lá em São Manuel e teve goleada hein, você tá vendo ali, gol de pênalti, primeiro jogo da noite foi feminino, as meninas de Botucatu, você tá vendo aí, veja comigo no replay golaço mais uma jogada tramada ali pela equipe de Botucatu, vestindo, tá toda de branco a equipe de Botucatu aí, toma uma roubada de bola, ah não, olha o que aconteceu, ah não, na gaveta coisa linda, dá uma olhada que pancada na gaveta surpreendeu a goleira adversária, Botucatu, portanto, venceu Itatinga por 2 a 0 os gols foram da Michele e também da Maria Carolina já pela recorde de futsal masculino, o distrito de Aparecida goleou Itatinga, sabe por quanto? 8, 8 a 0, meu Deus hein, o artilheiro foi o camisa 7, o João Vítor, ele fez 5 gols, vamos ver vamos ver aí, os gols saindo né, você vai vendo todos os lances dessa partida jogadores se cumprimentam, é lance de habilidade a todo momento, o futsal é assim ó que troca bacana de passe, coisa linda, olha isso, a defesa conseguiu interceptar mas você vê ó, agilidade que é isso hein, e aí ó, saiu o gol, meu amigo, minha amiga a Copa Record tá demais, bom, o João Vítor né, o João Vítor também fez né, balançaram a rede também, o João Vítor, o Rafael, o Zé Leandro com um gol cada um tá, ainda pelo torneio masculino, a última partida da noite foi entre São Manuel e Pardinho e foi a equipe visitante que levou a melhor, 3x1 para Pardinho e você tá vendo mais uma vez o ginásio recebendo um bom público, lances, aliás show, show dentro e fora da quadra também tá, os gols do Aureliano, do Cristian e do Rafael, já por São Manuel, quem converteu, quem foi as redes, como diria o grande Rafael.